Olá turma, chegamos aqui na praia de Peracanga, top, é a coisa mais linda pra vocês verem, olha pra vocês verem, quando vocês descer do ponto de ônibus ali, ó, tô falando que tá aqui em vinho de ônibus, tá? Naquele desceu ali, você pode descer nessa rua aqui, tem até uma padaria aqui, ó, pertinho, você, ó, desceu de ônibus, hum, você pode vir aqui, vocês vão ver essa entrada aqui, coisa mais linda, tá? Então nós vamos ali, vamos dar uma olhada aqui a respeito, que é muito bonito aqui, é a primeira vez que eu venho aqui, olha o visor, vamos lá, nós estamos aqui na praia de Peracanga, é minha ajudante que tá aqui passando aqui, vou passar pra vocês, nesse momento eu tô aqui nessa pedra aqui, ó, é a primeira vez que eu venho aqui, tem até um budo ali, tô querendo mostrar pra vocês aqui um pouquinho da praia de Peracanga, top, né? Legal. Aqui tem um lugarzinho com uma piscina, né, eu não sei o que é aquilo ali, só sei que tem uma turma ali pegando a piscina ali, não sei se faz parte de um resort, ou o que é que é, ou faz parte de um bar, mas sai ali, então, nós estamos aqui, a turma tá aí, ó, vocês podem ver, tá cheio, tá? Quer dizer, não tá lotado, mas a turma tá aqui, que é praia de Peracanga, eu queria dar mostrando pra vocês um pouco aqui a respeito, a primeira vez que eu venho aqui, vai agradar, gostoso, uma coisa interessante, que eu tô vendo aqui, que tem várias árvores daqui pra lá, entendeu? Então, se você chegar um pouco mais cedo, talvez você possa ficar debaixo de uma árvore daquela, porque agora todo mundo tá lá, legal, top, né? Vou mostrar de pouco a pouco pra vocês uma outra parte, vou mostrar pra vocês, olha aqui que top, olha, minha esposa falou que acabou de um calango verde aqui, eu não vi não, e é difícil ver esse calango verde, ó, Olha aquela casa ali, eu tô pensando em comprar, tá? Tô pensando em comprar, mas não gostei da cor não, então não vou comprar não, top, né? Chegou ali onde eu mostrei pra vocês, vocês vêm aqui, tem mais essa parte dessa praia aqui, ó, dá pra ver que é uma área bem mais calminha, legal, passa na trilha, uma senhora explicou pra nós ali, muito educada, olha pra vocês verem que top, que vizu, olha pra vocês verem. Lá na frente que eu tava mostrando pra vocês, ó, entendeu? Aí nós íamos andando tudo aqui pra aqui, subi aqui nesse negocinho aqui, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Galera agora deixou o carro aqui, e aqui é a Bacutiã. Começa aqui a praia de Bacutiã, tá bom? Essa aqui é a praia de Bacutiã. Fui pra lá, deu uma filmada pra vocês, tava dando uma olhada. Essa é a praia de Bacutiã, entendeu? Tem umas árvores ali, a extensão divisa com a outra, aqui a galera fica aí, se divertindo, ó, muito bonito aí, né? Eu queria mostrar pra vocês aqui, onde que fica. Chegou aqui, vocês podem vir aqui, é bem calmo ali, dá pra ver que a água é bem mais calmo, tá? Se você tem criança, pelo que eu tô vendo, ó, legal. O Visuda aqui é lindo, viu? Pra quem acha bonito o Guarapari, praia do Morro. Olha o que você vê aqui, é muito bonito, viu? É demais. Visite Peracanga e Bacutiã. Lá é Peracanga, você só atravessou pra lá de cá, você tá aqui na famosa Bacutiã que eles falam. É tudo pertinho uma da outra, tá bom? E em Peracanga, olha pra você ver essa parte aqui de cima, que coisa mais linda. Olha o jardim, que topo, olha pra vocês verem. Pode você ver aqui, tá com os bichos aqui, com os pássaros. Muito bem, cuidado. Então, quando vocês vieram a um lugar desse, é... Mantenha cuidado, né? Mantenha limpinho também, organizado. Aqui fica os prédios aqui de frente aqui, aqui é a praia. Ó, pra você ver, tudo bem cuidado. Então, a gente tem que manter, né? Com cuidado, manter limpinho. Porque, afinal, você vem no lugar desse, vê assim, bem organizadinho. Porque tem alguém aqui que deve ficar cuidando. Então, você já imagina que alguém aqui está cuidando do local. Não é porque aqui tem uma mata aqui do lado de cá que a pessoa não cuida. Né? Tem os lixos aí, se você colocar lixo. Tudo certinho, ó. Ó, você desce aqui, vai pra praia. Tá vendo? Olha que top. Então, mantenha organizado. Dá pra vocês saberem. Esse placa aí, ó, top. Demais. É um lugar muito gostoso e agradável, tá? Aqui é muito gostoso e agradável. É, turma. Final de tarde, agora, aqui em Peracanga. Eu falei com vocês que eu estava, né? Tá aí no vídeo. E pra quem seguiu o vídeo todo aí, legal. Peracanga, o que que é bom aqui? Água calma, entendeu? Uma água super calma. Ótimo pra criança, pra família. Pra quem que não curte água muito desagitada. Peracanga é uma praia muito bacana nesse ponto. Alimentação. Pelo que eu vi aqui. Ah, vocês vão ver a alimentação só nessa parte aqui, assim, ó. Tem os quiosques, quiosques aqui, os bazinhos, né? Não tem muita coisa igual pra quem tá muito acostumado com a praia de Guarapari, na Praia do Morro, né? Mas é muito bom aqui, gostoso. Pra você que quer trazer a família, que quer curtir, principalmente família, possa vir. Né? Ou você também traz a sua e fica sentado ali, debaixo ali. Mas tem essas aqui, entendeu? Os preços, normal, como posso falar com vocês, né? Preço, assim, também é muito gritante, mas é isso aí, entendeu? Dá pra você vir. Agora, aqui não tem tanta coisa pra você correr atrás igual o Praia do Morro, que você vê muito restaurante, né? Muitos lugares, assim, pra se alimentar. Caso você não queira se alimentar por aqui, queira sair daqui e procurar uns outros lugares. Então, aqui é onde você sai aqui, que você vai pra outra praia, que eu já vim aqui, já mostrei pra vocês, né? Então, é isso aí que acontece, é o que eu queria mostrar pra vocês. Não é aquela coisa... Ah, Praia do Morro, você consegue sair e achar lá muitos restaurantes, vários restaurantes, né? Vários quiosques. Aqui, não. Eu não verifiquei isso aqui, não. Os que você vai encontrar vai ser aqui, pelo que eu vi. Os que estão aqui, ó. Ó, nessa retadora aqui. Ou ali, né? Peracanga ali. Na bacotia, do lado de lá. Então, é isso aqui que você vai ter. Se você puder trazer seu próprio alimento... Agora, lembrando. Pelo que eu vi aqui, o quiosque, quando você fica no quiosque ali, você não paga pra poder ficar lá debaixo na tenda. Você só paga o que você consumir, né? No caso, é claro, né? Você fica lá, pode sentar lá, você comendo e bebendo, pronto. Você pode ficar à vontade, sentadinho ali e de boa, né? Desde que você consuma algo ali. Mas gostei, pretendo voltar mais vezes aqui. Quando a gente estiver voltando aqui, vou fazer mais vídeos mostrando pra vocês e conhecendo mais. Lugar agradável, fácil de chegar. Não é difícil de chegar aqui, tá? Quem vem de carro, simples. Vem direto pra cá, pra minha Ipe. E pronto, vocês chegam aqui. Tem as placas indicativas. E pra quem vem de ônibus, muito fácil. Você pega o ônibus lá em Guarapari, né? Pode pegar a Loura Azul. Tem vários ônibus que vem pra cá. Só você ver com o ônibus que vem pra minha Ipe. Vem um ônibus que vem pro lado de cá, pro minha Ipe. Fala com o motorista ali, onde você quer descer ali. Qualquer coisa que você não souber. Descer ou lê as indicativas. E você consegue chegar aqui, na praia aqui. De Peracanga. Entendeu? Uma praia familiar, aonde todos vão gostar. Mas é isso no vídeo. E vou gravar mais. Essa torre ali, vocês estão vendo ali, tem tipo aquela igrejinha ali. Você vai descer essa rua aqui, ó. Ó. Ali, ó. Vocês descendo ali, ó. Vocês estão lá na praia. Entendeu? É só vocês seguirem essa rua aqui, ó. Entendeu? Aqui eu tô indo pro ponto de ônibus que eu tô mostrando pra vocês. Pera aí que eu vou mostrar mais. Tá um pouco de mato aqui, mas vocês podem ver que ali tem uma placa ali, Bem-vindos a Peracanga, ó. É claro que ali é sentido de lá, né? Mas quando vocês veem sentido Guarapari, ó. Quando vocês veem sentido Guarapari, Vocês vão ter que parar ali, ó. Antes daquele barzinho ali, ó. Entendeu? Naquela casa azul ali, tá? Aí vocês vão descer aqui, tá? O que que acontece? Vocês vão descer ali. E aí vocês veem que é direto. Desce aqui, ó. Lá tá a praia de Peracanga. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life, but for you that's fast. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine. A first time, a second time.